E aí, família, mano, beleza? Velococco trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha família, mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo, meus lindos, mais um vídeo de Poké Z World aqui em my channel, né, cara? Esse vídeo tá saindo na segunda-feira, tá, guys? Um videozinho novo aí do game, mano, que eu vou tá mostrando pra vocês, né? Um farm que muita gente gosta, eu não sou tão fã, mas muita gente fala que realmente é um dos melhores farms iniciantes, tá bom, cara? Mas antes de iniciar o vídeo, né, queria dar uma notícia triste, né, mano? O criador do game, né, literalmente o criador do game, vulgo Poké Z World, né, que era o Dezeru, o Oberon, né, que chamavam ele. Ele veio a falecer, né, cara, e no domingo, se eu não me engano, foi domingo ou foi sábado, não lembro agora, tá ligado? Ele que criou o jogo, né, ele teve diversas coisas mesmo onde mudou a comunidade do Poké TV no geral, né? Então, cara, meus pésimes à família, né, forças à família aí. E é isso, né, cara? Felizmente a vida é desse jeito. Do nada o cara vai e tchau, né, velho? É louco, é loucura, tá bom? Então, meus pésimes aí, né, que é o Gabriel Cavalcante, o nome do cara, mais conhecido como Dezeru ou Oberon, né? E é isso, né, mano, pra o clima não ficar tão pesado assim do vídeo, só queríamos agradecer a ele que um dos criadores, né, no caso, o criador do jogo, veio a falecer, e aí o Stone agora realmente é o único aí, né, mano, bem dizer, tá bom? Então é isso, né, guys, vamos começar o vídeo, espero que vocês deixem seu like, comentem, compartilhem, chamam a galera pra jogar no canal também, pô, pra galera se inscrever no canal. Eu acho que a gente já bateu 11 mil inscritos, eu não sei, cara, se você não tiver batido, a moral, se inscreve aí, tá quase, falta bem perto, falta bem pouco, menos de 10, tá ligado? Tá bem pertinho mesmo, então se inscreve no canal, segue compartilhando com todo mundo e chama a galera pra jogar também, o nosso querido PokerZewort que tá bem da hora, beleza, mano? Então, vamos lá começar, né, cara, como funciona esse farm, né, Coyaco? Por que você não gosta dele, né, velho? Como eu postei pra vocês um dos melhores farms iniciais, é você tá pescando aquelas shrimps e tá vendendo, né, pro próprio guru aqui, do lado direito de Safran mesmo, tá ligado, mano? É, e o guru vem de outras iscas, né, lembrando, cara, é só você vir em perfil e clicar em pesca que você vai poder tá vendo quais Pokémon você pode pescar e qual nível de pesca você pode tá pescando eles, né, beleza, mano? Então isso aqui é bem simples de você entender, tá ligado? Por exemplo, cara, pra eu usar essa ficha aqui, ó, essa ficha aqui, como vocês tão vendo, eu preciso nível 32 de pesca, tá ligado? Eu preciso nível 32 de pesca. E com ela, cara, né, com ela eu posso tá pescando esse Pokémon Vugo, cadê ele, mano? Cadê esse bicho, mano? Tá aqui, ó, eu posso tá pescando Squirtle, tá ligado? Esse Squirtle, guys, que é nível 32 de pesca, mano, que é muito fácil eu pegar nível 32, eu tô nível 28, né? Qualquer coisa eu pego nível 32 aqui em vídeo ainda com vocês, pra vocês verem, beleza? Beleza? É muito fácil você tá pegando esse nível, beleza? É bem fácil mesmo. E você vai começar a capturar Squirtle, sim, você vai ter que capturar Squirtle pra começar a realmente, como é que eu posso falar pra vocês, a farmar um dinheiro quebrado, tá ligado? Cara, eu vou pra minha outra conta, eu não vou pegar nessa conta aqui, eu vou pra minha outra conta, que lá eu tenho esse nível já, tá ligado? E eu vou comprar as Pokébolas necessárias, que eu vou mostrar pra vocês, que você vão tacar, né, que você não vai sair perdendo dinheiro, e comprar a isca também que funciona pra ele, tá, mano? Pera aí, é um pulo rapidinho. Bom, galerinha, no Guru você vai vir, né, e comprar com ele essas pescas, né, cara? Essa isca, no caso, que é a Fishes, que são peixes, né, cara? Lembrando que você tem que ter nível 32 de pesca, ou mais, para tá pescando Squirtle, tá, mano? É só você vir no perfil, clicar aqui, e você ver qual isca e qual Pokémon você pesca em cada nível, tá, cara? Bem simples mesmo de entender isso. Show? Show? E aqui no Mark você vai comprar Super Ball, sim, cara, essa Pokébola aqui é amarela, beleza? Que tem 3x de hate de cat, beleza? Então, você vai precisar desses dois itens, beleza, mano? Eu não tinha tanto dinheiro, então vai ser com essa aqui que eu tenho mesmo, tá? E onde pesca Squirtle, né, coiaque? É aqui mesmo, tá aqui a galera, tudo pescando, ó. E como vocês estão vendo, eles estão tacando a Pokébola, né? Literalmente, eles já estão tacando aquela Pokébola que já mata o bicho, né? Então, é bem simples de entender, velho. É você vir aqui e pescar isso. Por quê, guys? Quanto dá cada um Squirtle, né, coiaque? Pelo amor de Deus, tá falando, 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 mas não fala quanto cada Squirtle dá de dinheiro, beleza, mano? Galerinha, literalmente, cada Squirtle desse dá 3 mil dólares, né? Aí, cara, vai dar sua sorte de cat. Mano, vai dar sua sorte de cat muito, beleza? Por que eu não gosto dele? Porque, literalmente, você precisa ter sorte pra capturar, né? É, isso é o motivo de eu não gostar desse farm, né, mano? Você precisa ter sorte para o cat, beleza? Então, esse é o motivo de eu não curtir tanto ele. Caraca, o Lecterabos é forte, hein, mano? Ô, louco. Porque, vamos supor, até 45 Pokébola, até 50 Pokébola, você vai estar capturando um, né? Só que é exatamente por isso. Daqui, né, até você conseguir capturar, vai que você não consegue, beleza? Pode ser uma perda de dinheiro, querendo ou não. Tá ligado, mano? Então, é por esse ponto que eu não culto tanto. Só que muita gente gosta, como vocês estão vendo aqui, o cara tá tacando faz tempo. Eu não vi ele capturando nenhum, vocês viram? Eu não vi nada, né, mano? Mas, enfim, é basicamente isso. É bem simples de entender esse farm. É, literalmente, sair pescando Squirtle e tentando capturar, tá ligado, mano? Uma hora, com toda a certeza do mundo, você vai capturar um e você vai ver o preço, tá ligado? Eu queria muito capturar, né, cara? É, eu tenho um Azul Drabol aqui, deixa eu tacar, mano. É só pra mostrar pra vocês, realmente, que esse bicho vale um dinheiro bom, né, mano? O bicho vale dinheiro bom, vale dinheiro bom. É um farm gostosinho. Só que, lembrando, tem que ser com esse Pokébola que o cara tá tacando aí, ó. Acho que capturou nada aí. Aí, capturou aqui, ó. Capturou um. Acabei de ver ele capturando. Tá ligado? Enfim, é farm, né, cara? Farm cada um inventa o seu. Eu, 100%, prefiro, é... 100% prefiro de loot, tá ligado? 100% prefiro farm de loot, né, mano? Beleza? Então, vai de cada um. Mas eu quero muito capturar um só um pra vocês, ó. Caraca, a tabla é muito forte, tá, velho? Na moral, né, como eu falei pra vocês, eu prefiro loot. Eu prefiro loot 100%, né, mano? Porque loot é uma certeza que vai ficar dropando. Tá ligado? Querendo ou não, vai ser uma certeza aí que eu vou tá dropando esse loot, mano. Mas o que é, tio? Capturei, capturei. Eu capturei com 23 Ultra Ball e 14, tá ligado, mano? Olha isso, olha a diferença, tá ligado? É muita, mano. A diferença é imensa. Às vezes, de Pokébola que você tá... Então, você pode gastar mais do que... É... do que devia. Você pode gastar bem mais do que devia de Pokébola nesse bicho, tá? Só que aí, é como eu falo pra vocês, é pra quem curte pescar. Eu não gosto de farmar pescando. Mas sim, cara, querendo ou não, é um bom farm. Se você for um sortudo da vez e tá conseguindo capturar esse bicho com pouca Pokébola, tá ligado? Aí, né, tem muito Pokémon aqui, né, que eu posso vender também. Vamos lá, cara. Aí aqui nós vamos pegar esse bicho. Vamos partir aqui pro nosso querido comprador de Pokémons, que ele fica aqui em cima do Hug. Aqui, ó. Você vem pra cá, né, coloca o Squirtle aqui como Pokémon principal, ó. No slot principal. Fala com o Pokémon Collector. É... Fala Yes. Fala Squirtle. E manda um Yes. Tá aí, ó. Três mil, guys. Então, cada Squirtle, três mil reais, né, mano? É um dinheiro muito bom, né? É... Eu gastei muito Pokébola pra... Vamos supor que eu gastei aí... Ali naquela brincadeira, eu acho que eu gastei umas... Nove... Nove Super. E... Quatro Ultra, mano. Quatro Ultra, cinco Ultra. Né? Aí eu vou... O quê? Eu vou comprar essas quatro Ultra. As quatro Ultra vai dar... É... Quatro Ultra vai dar setecentos e quarenta. E as... E aí Super Bowl, as nove... Vai dar aí... Quinhentos e quarenta, né, mano? Acho que foi isso que eu gastei. Eu nem lembro. Só agora, né? E, obviamente, sobrou bem mais dinheiro, né, mano? Eu não gastei nem dois mil. Tá ligado? Então, sim. É um farm bom. Mas... É um farm que você vai ter que ficar aí... Igual um condenado lá tentando capturar esses bichos. Beleza? Mas... Comenta o que vocês acharam desse farm. Lembrando, é pra quem gosta de pesca. Isso, beleza, mano? Pra quem curte realmente dar aquela pescada. Você pode tá farmando aí, na paz de Deus, lá. Beleza, mano? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Abraço a vocês, guys. Comenta o que vocês estão achando de PokerZeworld. Tá bem da hora. Obviamente, o game não tem o mobile ainda, mano, cara. Mas, enfim. É... No futuro vai tá vindo. Beleza? É... O jogo tem diversas coisas pra tá chegando. Tá o ADM. Tá trabalhando muito nisso. O Stone tá trabalhando em muitas coisas pra vir. Beleza? Então, não se preocupe que o game só tem a melhorar. Lembrando, cara. Acompanhe minhas lives na Twitch. Twitch.tv. Barra Coyaquinho, né? Vídeo no YouTube todo santo dia aqui, cara. Cara, todo dia tem vídeo. Se não tiver vídeo, vai ter short. Se não tiver short, vai ter live. Enfim. E, né, mano? Vão nas minhas lives. Pelo amor de Deus, né, cara? Cole, hein? Se inscreve no canal se não tem 11 mil ainda. Mas, se já tiver, cara. Se inscreve do mesmo jeito. Tá ligado? Ajuda nós, né, velho? É... E é isso. Tamo junto. Comenta aí o que vocês querem de vídeo aqui, mano. No canal. Qual game vocês querem. Também pode tá comentando. Que se pá, nós vamos tá gravando aí. Beleza, galerinha? Mano? Vídeo simples. Vídeo bem... Bem didático. E bem rápido pra vocês entenderem mais ou menos como funciona esse negócio de farm inicial. Mas, eu prefiro ainda o farm com loot mesmo, tá, mano? Aí vai de você. Se você quiser capturar a Squirtle, dá a lei lá, mano. É bom que tem até um up também, beleza? Tamo junto a dar pra vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Falou. E o revalho. Má!